MINDFLOW 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 Boa tarde a todos! Estamos aqui em mais uma newsletter MINDFLOW para os nossos queridos troopers Pessoas tão dedicadas à banda Que se importam com o MINDFLOW Tanto quanto a gente. Muito obrigado a todos! Agradecendo o trooper do mês de abril Que foi o Wellington Consoli Trooper Nordeste Sudeste Ele levou pela missão número 9 Que era a divulgação do Clip de Breakthrough No MTV Overdrive Para quem não viu O Clip de Breakthrough está em nosso MySpace também E o Wellington levou Parabéns Wellington Dentro do Street Team existem Muitas possibilidades Agora também tem o Trooper de Elite Então agora para você O que é trooper Mas você quer ter novas vantagens Novos benefícios E novos benefícios Acumulando mil pontos Você já pode ser um trooper de Elite E você vai receber um cartão como esse Que o Hidalgo acabou de mostrar O Balbo é um trooper de Elite Já Ele é um cão de Elite É isso aí Falando no trooper de Elite Que é o Vinicius Siqueira Pensado O rapaz está sempre em todos os chats Lá no Espirito Santo Ele vai estar no show Porque Ele falou que ia Se ele não for Eu vou avisar todo mundo aqui Que ele não foi E aí a gente pega no pé dele Brincadeira Vinicius A gente sabe que você vai estar lá E vai falar com a gente Não faz a chance também Diz que eu gosto de ser trooper Nessas vantagens De encontrar a banda Ter vários descontos Fazer as promoções Sem estar bem perto da banda Alguns troopers que pela ação de distribuição de cartões O que ajuda muito A divulgação da banda A gente sempre A gente sempre encontra pessoas que conheceram a banda Através desse tipo de ação Então é uma ação muito eficaz A gente agradece muito E o especial dessa vez vai para o Romulo Silva Que é trooper Ritauna O Mario Hudson Trooper Nordeste O Bruno Bergamini O Bruno tem todas O Bruno é top Trooper Sudeste E Alisson Paiva Trooper Sudeste também Por essa divulgação de cartões Que faz muita gente conhecer mais a banda E lembrando esse mês Temos shows Todas essas datas A gente tem sites específicos para os shows Que vocês podem conferir Todas as promoções Para todas as pessoas E as promoções mais do que especiais Para o pessoal do Street Team Vocês troopers Líderes Local Líderes Troopers Elite Então vamos lá Esses sitezinhos estão aqui embaixo De cada show Vou falar um pouco das promoções que tem nesses shows Tem a parte de Leve seus amigos E ganhe presentes Se você levar Você e levar dois amigos Para esse show Você ganha um pôster Tamanho a um do Distorted Device Que é esse aqui Um pôster gigante Do tamanho de pôster de cinema Bem legal Se você leva quatro amigos Você ganha um novo ser do Mindflow Distorted Device E dez amigos E dez amigos Você ganha camiseta De Shorter Device Lembrando que vocês tem que mostrar Essa lista de convidados Um dia antes do show Se você já pediu adesivo No site do Mindflow Você já ganhou Instantaneamente Um pôster A3 Do Mindflow Autografado com esse Que já está autografado Para algum amigo nosso Que pediu E ele vai levar Então se você já pediu o adesivo Você ganha Se você não pediu Peça Valeu galera E mais promoções que vocês podem participar Do Street Team na internet Para divulgação do show São Você pode trocar seu avatar Do MSN ou do Orkut Por informações do show É Daí é só mandar o link Para Pikachu No e-mail Streetinho Arroba Let Your Mindflow .com E com o link Do seu Fotolog Do seu Orkut Do seu Print Screen Do MSN Para validar os pontos Também Pode fazer um post Semanal no seu Fotolog É só mandar o link Para confirmar os pontos Divulgar o show Em fóruns Em comunidades No twitter Se você tem twitter A cada Cinco tweets Que se você faz Faz um no Mindflow Para ajudar a divulgar o show Também Venha pontos E também no MySpace Como eu disse Mudar o avatar Personalizar Deixar o Mindflow No Top Friends Também E adicionar as músicas Do Mindflow No player pessoal Sempre ajuda É isso aí galera Os pontos Estão nos sites Para vocês que já são Do Street Team Vocês já tem algumas Vantagens exclusivas Que ele costumilou Em todo show Por exemplo Para acabar o show Se concentrem Lá no stand Merchandising Fala com a Pikachu Que a gente vai encontrar Com todos vocês E além disso Todo mundo Que faz parte Que é Trooper Que é da nossa tropa Já tem desconto No Merchandising De pelo menos 10% Só chegar lá também Na hora de comprar Qualquer produto nosso Avisar a Pix Que ela vai ter O nome de vocês E vocês vão pagar Menos Para qualquer produto Então Para esse show Uma promoção exclusiva É se você apresentar Um amigo seu No stand de merchandising Do Mindflow No dia do show E pedir para ele Preencher um cadastro Para receber um adesivo Grátis nosso em casa Você vai ganhar 20 pontos Se você é Trooper E 30 pontos Se você é Local Head Leader Tem muitas outras promoções No show Deixar meus amigos Complementarem Um abraço De shows Quem for com a camiseta Do Mindflow No nosso show Vai ganhar Pontos Se você é Trooper Você vai ganhar 30 pontos Se você for Local Leader Head Leader Você vai ganhar 50 pontos Ok? Então você manda Se você mandar para a gente A foto Com a camiseta Para o nosso e-mail Que é o Promo Arroba E aí você vai conseguir Os seus pontos E depois trocar Por várias vantagens Ok? O novo Local Leader Da Bahia O Elks Da Silva Porto Parabéns Elks E aproveite Esse monte de vantagens Que você acabou de adquirir Sem o novo Local Leader Da Bahia Agradecer também aí Pelo pessoal Que votou na camiseta Teve a votação Da nossa nova camiseta A camiseta do Mindflow O modelo foi escolhido Graças a vocês aí Muito obrigado Quem participou E relembrando Quartas-feiras Às 3h30 Let your mindflow.com Barra chat Tem chat Uma banda E aí moçada Aqui estamos Para lembrar Dos nomes Dos goiosos Aniversariados Do mês de maio Melhor mês de todos Mês do signo de gênios Vamos lá Vamos lá Sérgio Sidney Borges de Araújo Felipe Augusto Camoisso Reinaldo de Oliveira Reinaldo Oliveira Lia Demetrio Santo Silva Gustavo Lug Rafael Rafael Pires Rocha William Barbosa de Moura Marisa Afonso Parabéns Parabéns Seguimos com Gabriel Travassos Amanda Roqueira Gustavo Dourado Diego Ismanioto Ismanioto Gasparelli Daniele Mesquita Dos Santos Daniele Furiere Santiago Roque Santiago Roque Da Weird Grande abraço a todos E continuando Continuando Evelyn Teixeira Silva Antônio Ribeiro Juliana Barbullio Johnny Marx Renato Gomes Guilherme dos Reis Vicente Rafael o Werder Ricardo David Pimenta de Carvalho Willie Fernando Alves Abreu e quem mais? Quem mais? Quem? Herbert Daniele Herbert Aidee Já eu vou lá cá Parabéns a todos dia 31 de maio é aniversário do Daniele Por isso que eu estava falando dessa propaganda Pessoal de Governador Valadares Já enterra o ovo Já enterra o ovo Pessoal de Governador Valadares Mas espera acabar o show, senão você pode errar e acertar outra pessoa Valeu galera, até mês que vem